A vai Nelinho, a bola pelo alto, Douglas estava lá, Vitor Capucho, ajeitou, buscando a João Pedro, olha o Paulinho, olha a batida, olha o gol! Gol, e galera, gol do Atlético, Paulinho, Paulinho, Paulinho! Estamos a 16h33, o segundo tempo da prorrogação, segurando um pouco o jogo. A hora que a bola cair, termina o jogo! Atlético Mineiro, campeão de Minas em 1985! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.